E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, no vídeo de hoje é um vlogzinho muito rápido Porque hoje, à meia-noite, lança um jogo que vocês precisam dar uma chance, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque eu conheço, né? Eu conheço muito É o seguinte, essa noite libera, né? Mais exatamente, à meia-noite Um jogo que talvez você vá falar, ah, eu não gosto desse estilo, ah, eu acho muito parado Ah, eu nunca curti, ah, eu não acompanhei a história E eu tenho muito a falar desse jogo pra vocês que eu já tô jogando faz um tempo, tá? Então assista esse dia até o final, ele vai ser bem curtinho, eu vou tentar ser bem sucinto com relação a isso O jogo que vocês estão falando é o Final Fantasy XV Ah, Patife, eu não vou jogar, não vou assistir Final Fantasy XV porque eu não joguei nenhum Final Fantasy, eu não sei nada da história Este Final Fantasy XV, ele foi feito não só pros antigos fãs da série, tá? Então você que jogou todos os Final Fantasy, esse Final Fantasy, ele vai... você vai amar, vai servir como uma luva Como ele foi feito pros novos entusiastas da série Pra você que nunca jogou, pra você que nunca acompanhou, você pode jogar esse Final Fantasy A princípio a história é muito simples, a trama é muito bem desenvolvida, vocês vão gostar pra caramba Então você que nunca jogou, não argumento, dá uma chance Ah, Patife, eu acho muito parado Final Fantasy, eu não gosto de RPG, eu não tenho paciência Esse Final Fantasy está muito diferente mesmo O modo de luta está extremamente dinâmico A introdução inicial da história, que normalmente as partes mais demoram, é muito rapidinha Os personagens são muito carismáticos E o sistema de batalhas está incrível, está gostoso, está recompensador Eu não terminei o jogo, eu não posso fazer um review do jogo Mas o que eu posso falar é que esse jogo tem potencial pra ser um dos jogos mais incríveis desse ano Tá? Eu tô impressionado, eu arrepio a cada 15 minutos que eu tô jogando ele com alguma trilha sonora Com algum diálogo, com alguma situação Então a partir de hoje, à meia-noite, libera o embargo O pessoal vai começar a produzir conteúdo sobre ele Que eu sei que vai postar agora, eu hoje Então volta aqui no canal hoje, à meia-noite Meia-noite em ponto, sai o meu primeiro vídeo de Final Fantasy Outro que eu sei que vai fazer também é o BRKS Edu E se você gosta de acompanhar a série com Edu, também recomendo que você assista Por que eu tô falando isso? Porque eu conheço o público E eu sei que é um público que tem o pessoal que ama Final Fantasy Tem o pessoal que não conhece Final Fantasy, sabe? E que não curte vestido, não sei o que E realmente a coisa tá muito diferente Ele veio pra ser um Final Fantasy pra todos Ele veio pra ser um Final Fantasy novo Ele veio pra inovar essa parada E eu acho que quem não jogar esse Final Fantasy Vai ter um problema muito sério na sua vida gamer Porque esse jogo tá muito incrível, tá? Então eu vou produzir conteúdo E obviamente que o conteúdo só vai rolar Se tiver feedback positivo E eu quero muito que tenha um feedback positivo Porque eu quero muito trazer Eu só quero muito trazer conteúdo desse jogo Muito, muito mesmo Eu tô jogando e eu tô, tipo, apaixonado É um negócio que tá me deixando maluco Então é por isso que eu fiz esse vlog Pra você que nunca jogou Pra você que não gosta Ah, eu não gosto, eu não gosto de vestido, não sei o que Dá uma chance pra esse Final Fantasy Se possível, pega a demo Se não, assiste Assiste pelo menos uma horinha e meia de gameplay Por aí Antes de tomar uma decisão Antes de falar Ah, eu odeio Final Fantasy ou coisa do tipo Não é injusto você não gostar de Final Fantasy Eu joguei O último Final Fantasy que eu joguei com prazer Foi o X, né? Foi o Final Fantasy X Joguei o 7 Joguei o 8 Joguei o 9 E joguei o 10 E eu tentei jogar os outros que teve Das mina, X2, não sei o que Não desceu Não rolou pra mim Não curti nenhum dos outros Final Fantasy que vieram A engine pra mim Tava realmente uma pagada Que não me atraia mais Os graphics não me impressionavam mais tanto A loja Também já não tava muito nessa Então Foi um conteúdo que Foi um jogo que eu acabei deixando Mas eu estou voltando agora E eu tô apaixonado E eu acho que vai valer muito a pena Você dar essa chance pra esse jogo Eu não estou sendo pago Pela Square Inclusive eles nem me mandaram Aqui do jogo dessa vez Ele já tinha lançado Eu fui no centro da cidade Comprar Porque os lojistas vazaram ele antes Da data, né? Ele não podia ter saído Por isso que eu não pude produzir conteúdo Eu tava totalmente fora do embargo Mas eu fui lá no centro Eu comprei E eu só acho que Eu sou uma pessoa que eu acho que os videogames Eles estão aí pra crescer cada vez mais Pra se tornar o principal meio de entretenimento No nosso mundo, né? Se já não são, né? Então Eu me preocupo muito em Em trazer o bom Sabe? É como eu falei Eles não mandaram nem aqui do jogo Sabe? Tipo, eu tive que ir lá no centro e comprar Então Enfim, tá aqui Vocês até mostraram a notinha depois pra vocês Tá? Eu fui lá no centro e comprei mesmo o jogo Mas eu tô aqui fazendo esse vídeo Porque realmente é um jogo que O trabalho feito em cima dele E pelo pouco que eu vi Que eu tô, sei lá Com um pouquinho Vocês vão ver Eu já vou ter com as gameplays do dia gravadas aí Mas a pouca gameplay que eu tenho Nele É incrível É incrível Eu estou invasbacado Enfim Vocês vão ver hoje Volta aqui no canal Meia noite Já enrolei demais Era pra ser curtinho Enfim, é nóis Um beijo Volta, assiste Dá uma chance pro jogo Não precisa sair aqui no canal Vai no canal de outro cara Joga uma demo Dá uma chance Você não vai se arrepender Eu garanto Beleza? É nóis Tamo junto, gente Beijo Fui